Olha o rastro também. Olha o dinheiro aí, aqui tá o dinheiro. Cadê o documento? Olha a droga. Olha a droga. Drogas, rachiche. Rachiche. Tá gelado isso aqui? Ele tava conservando no congelador. Tudo falso. Falso. Olha só, quantos documentos? Documento dela. Falso também. Tudo falso. Inclusive a gente tem informações aí que ele é falso.